Que é o que é o que é o Elvis Duran? Fica boa quando chega a rapariga e o brega da rapariga Todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora E quando a festa está boa os homens ficam bebendo Tem rapariga doidona, tem rapariga bebendo Tem rapariga sonhada, tem rapariga querendo Tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga sonando E o brega da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Eu sou caba raparigueiro, gosto de rapariga Rapariga é minha cena, aceita rapariga A festa só fica boa quando chega Rapariguinho brega da rapariga Todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Ficam bebendo, tem rapariga doidona Tem rapariga bebendo, tem rapariga sonhada Tem rapariga querendo, tem rapariga doidinha pra se agarrar Tem rapariga chorando, tem rapariga sonando E o brega da rapariga todo mundo vai dançar Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Quer ir mais eu? Vamo eu tô saindo agora E no trenzinho da sacanagem eu já vou embora Música